Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem Estou de volta aqui em mais uma videoaula hoje em PowerPoint Depois de algumas aulas na luta, se você não viu, corre aí no canal para ver E aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos também, viu Bom, hoje nós vamos falar novamente de biologia do setor A Com a parte 3 da nossa aula de ecologia Esse assunto de hoje vai corresponder às aulas 39 a 44 da apostila 3 Sistema ângulo de ensino das aulas do setor B Então nós vamos ter exercício, lembrando, são duas partes Vou deixar aqui depois nos cards a playlist de biologia A Para você que não viu, vai lá acompanhar, hein Está perdido, então vai lá, vê as aulas anteriores de ecologia Aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto Vamos retomar aqui as aulas de ecologia que nós já tivemos Então foram três, a parte 1 eu posto dia 24 de setembro A parte 2 já 5 de novembro e a parte 3 já 7 de dezembro Na parte 1 o que nós falamos? Eu introduzi a ecologia para vocês Falei um pouquinho de cadeias e teias alimentares Pirâmides ecológicas, fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos Esse assunto era das aulas 31 a 36 Já na parte 2, ah, nesse dia aqui eu postei um formulário Tá bom? Na parte 2 a gente falou do ciclo do nitrogênio Outrofização, maré vermelha, sucessão ecológica e produtividade primária Tá bom? Aí a gente fez exercício também E foram o assunto das aulas 36 a 38 E hoje na parte 13 nós vamos falar sobre o que? Crescimento populacional, relações ecológicas, interações biológicas, poluição e meio ambiente Tá bom? Que são as aulas 39 a 44 E serão duas aulas, tá? Essa primeira teórica e a próxima só de exercício Tá bom? E tudo relacionado à apostila 13, sistema ângulo de ensino do setor B Tá bom? Então agora vamos começar de vez a nossa aula Boa aula aí para todo mundo Dúvidas? Me manda via direct E vamos embora Bom, falando então um pouquinho de densidade populacional O que seria essa densidade populacional? É um número, corresponde ao número de indivíduos por área Por unidade de área em meio terrestre Ou em volume em meio aquático Tá bom? E aí é feita essa razão do número de indivíduos pela área Tá bom? E a densidade populacional, ela pode ser influenciada por quatro fatores Tá bom? Sendo eles, a imigração, né? Ou seja, o número de indivíduos que vêm de outras áreas e vão entrar naquela população A imigração, ou seja, o número de indivíduos que saem daquela população A taxa de natalidade, né? Os indivíduos que nascem por unidade de tempo E a mortalidade, os indivíduos que morrem Então, ó Se o número de indivíduos, né? Se a soma de natalidade com a imigração for maior que a morte e a imigração A densidade populacional está aumentando Se ambas as somas forem iguais, a população está estável, está estabilizada Porém, se o número de natalidade junto com a imigração for menor que a de mortalidade Com a imigração, com a emigração A população está caindo Tá bom? Aqui um desenho, ó Para ilustrar, então, a natalidade é aqueles que nascem A imigração é aqueles que chegam A imigração é aqueles que saem E a mortalidade é aqueles que morrem Tá bom? Tranquilo? Esse primeiro slide, né? Falando aqui agora um pouquinho da dinâmica do crescimento populacional Tá bom? Então, o que seria isso? Vamos trazer um gráfico aqui que nós vamos analisar Então, o que nós percebemos? Que nós temos uma curva Que cresce de forma exponencial Que seria o que? A curva de potencial biótico O que seria o potencial biótico? Eu já venho para esse gráfico aqui, tá? Seria a capacidade de crescimento de uma população Sem limite de recursos ambientais O que seria isso? Ou seja, só com a reprodução Que é ilimitada Então, essa curva que está aqui em preto Seria a curva reprodutiva Tá? Porém, nós também temos algumas coisas, né? Que nós chamamos essa curva de crescimento real Que atrapalham a reprodução O que seria isso? É uma curva menor que o crescimento Que é o potencial biótico Na verdade, é chamada curva S Por quê? Porque tem fatores que vão atuar na diminuição da população Quais seriam esses fatores? Que nós chamamos de resistência do meio Ah, Henrique, o que seria isso? Vamos entender, ó Essa curva, na verdade, seria o crescimento padrão Até atingir uma estabilidade Que é o ponto máximo Então, ó, se a gente vier para esse gráfico aqui, ó Tem um crescimento lento Onde a população está se adaptando ao ambiente Um crescimento exponencial Que tem pouca competição Entre os indivíduos pelos recursos ambientais Então vai crescendo E depois chega em uma época estável Que atinge o máximo E... beleza Tá bom? Então, o que é a resistência do meio? São os meios Os fatores abióticos E bióticos que também podem influenciar Como a predação A ausência de alimento Doenças Ou até o próprio clima Que já é a parte de fatores abióticos Ou a falta de oxigenação Enfim Tem vários Vários fatores que podem contribuir Tá bom? Então, é bem importante entender esse gráfico E compreender para conseguir fazer outros exercícios Tá bom? Terão exercícios envolvendo gráficos Depois nós vamos fazer juntos Tá bom? Bora para a próxima tela Continuando ainda falando sobre a dinâmica do crescimento populacional Nós temos esta curva Aqui que nós chamamos de curva J Tá? A anterior era a curva S Essa daqui é a curva J Por quê? Essa daqui é típica da população de algas Tá? Então, por que é chamada de curva J? Ela cresce de forma Um crescimento explosivo Que nós chamamos, né? Que tem Função do quê? Por que que cresce? Aumenta da disponibilidade dos nutrientes A alga se reproduz muito rápido Cresce de forma exponencial Só que aí depois tem uma queda brusca do número de indivíduos Porque acaba o recurso do meio E acaba morrendo todo mundo Que pode acarretar a extinção É o que está aqui, ó Então, cresceu Reproduziu pra caramba E depois pode cair bruscamente Tá bom? Então, aqui nós temos as algas Tá bom? Então, agora, bora entrar no assunto de relações biológicas Tá bom? São dois tipos Intraespecíficas e interespecíficas Intraespecíficas Entre indivíduos da mesma espécie Tá? Então, nós temos quatro tipos Sociedade, colônia, competição e canibalismo Sociedade Quando você pensa em sociedade O que tem que vir na cabeça? Abelha Tá? São um agrupamento de indivíduos de mesma espécie Com comportamento cooperativo E pode ter hierarquia e uma divisão de trabalho São características bem fortes na sociedade Em uma sociedade Então, por exemplo, lá numa colmeia Se a gente pensar Agora me veio na cabeça o filme B-Movie Lá tem a colmeia Então, cada abelha vai produzindo mel E também temos as formigas Aí veio a vinda de inseto Na minha cabeça agora Que vai tendo divisão de trabalho Enfim Na colônia, a gente tem seres da mesma espécie Com ligação corporal Exemplo, o coral mesmo Aqui são as esponjas O coral ligado pelo próprio esqueleto Tá bom? A competição entre indivíduos de mesma espécie Ocorre por quê? Por parceiros sexuais Recursos ambientais Local Para você Para o animal morar Então, ali, por exemplo Dois ursos brigando Competindo entre si E o canibalismo É indivíduos da mesma espécie Que são utilizados como alimento Nossa, que louco Sim, que louco Por exemplo O gafanhoto Após o acasalamento A fêmea Ah não, não é o gafanhoto Desculpa, é louva a Deus Comem os machos Então, as fêmeas comem os machos Após o acasalamento Bem estranho, né E ali, se eu não me engano São aranhas Não me lembro Tá bom? Então agora Essas são as intraspecíficas Bem tranquilo São só essas quatro Sucesso Bora para as intraspecíficas Ou seja, espécies diferentes Positivas Ou harmônicas Tá? São quatro também Primeira Mutualismo É um benefício Para as duas espécies Ou seja Uma relação Obrigatória Entre elas Tá? Uma depende da outra Naquele caso Por exemplo Os líquens Então Neste caso Os líquens Eles são formados Por algumas associações De fungos Com algas E aí eles ficam Ali nas árvores Que é bom Para eles viverem ali E bom para a árvore também Tá bom? Temos também Um exemplo de mutualismo A questão da abelha E da flor Ah é? Por que Henrique? Porque assim As abelhas São insetos polinizadores Ou seja Eles são favorecidos Porque eles vão Pegar Fazer o que? Receber o néctar E o pólen Como alimento E aí O que vai favorecer Para a planta É a reprodução delas Tá bom? É bem tranquilo E é representado Dessa forma aqui Mais Barra mais Porque é uma relação Obrigatória Entre as duas Os dois animais Tá bom? Proto-cooperação Neste caso É um benefício também Para as duas espécies Mas é não obrigatório Ou seja Se estiverem sozinhos Conseguem me ver Mas se estiverem juntos É ótimo Por exemplo Aqui neste caso A vaca E se eu não me engano É uma garça Que não me lembro Tá? É Muitos animais Muitos Insetos Estão aqui No pelo da vaca Da vaca No corpo E esses animais Aqui vão lá E comem Então ajudam A vaca Por isso que é bom Para as duas espécies Elas conseguem me ver Sozinhas Conseguem Mas se estiverem juntas É ótimo Show de bola Tá bom? O comensalismo Na verdade Agora É uma espécie Apenas que é beneficiada Como assim? Vamos pensar aqui No tubarão e a rêmora Para o tubarão A rêmora estando ali É tranquilo Assim Tipo É indiferente Mas para a rêmora É ótimo Por quê? É Vamos ver aqui É uma espécie beneficiada Por exemplo Ganhando restos alimentares De quem? No caso ali Do tubarão e a rêmora Do tubarão A outra espécie Não é prejudicada Nem beneficiada É neutro Então A rêmora Se aproveita Digamos assim Do tubarão Agora O inquilismo Inquilinismo Desculpa Ou epifitismo É questão das plantas Então uma espécie Vai ganhar abrigo Ou suporte Sem beneficiar Ou prejudicar a outra Se você andar Pela cidade de São Paulo Ou qualquer cidade Assim Ou mesmo Pessoas tem em casa Algumas árvores Com orquídeas No tronco No caule E ali A orquídea é beneficiada Por estar Num lugar Onde chega a luz E enfim E para a árvore É indiferente Tá bom? E aqui Antes da gente Falar das negativas Tem algumas representações De gráficos De três Das relações Que nós vimos Que é A protocooperação Mutualismo E o comensalismo Vamos entender A protocooperação É a relação Não obrigatória Mas se estiverem juntos É bom Então, neste caso A população A A população B Aqui eles estão sozinhos Se estiverem juntas As duas vão se beneficiar Então É bom para as duas É uma representação De gráfico No mutualismo Que é a relação Obrigatória Se eles estiverem separados Ambos sofrem Como está aqui Agora Se estiverem juntos Tudo melhora E no comensalismo Vai ser assim As duas separadas E o comensalismo Então Um se beneficia O outro é neutro O que vai acontecer? O A continua igual O B sobe Porque o B vai se beneficiar Tá bom? Tranquilo? Essa primeira parte De relação biológica positiva Interespecífica positiva Agora vamos falar Da negativa Negativa são os cinco Predação, herbivoria Parasitismo Competição Ia, mensalismo Ou antibiose Predação Predador mata E consome a presa Tá? Então, predação Ocorre Mata para comer Tá bom? É diferente do parasitismo Que ele prejudica o outro Mas não mata Tá? A herbivoria Onde alguns animais Se alimentam de vegetais Ou algas Pronto Então, ali Por exemplo Uma lagarta Come as folhas Isso daqui Tira Muita gente Ficar nervoso Por causa disso Lá no jardim Muitos bichinhos Vão lá e comem As plantas E é ruim mesmo Por isso que é uma relação Interespecífica Negativa Tá bom? O parasitismo Nesse caso Eu tentei achar Uma foto Não tão nojenta Né? Digamos assim Então, ali Nós temos um carrapato E o carrapato Ele obtém o alimento Do corpo do hospedeiro Vivo Tá bom? A competição Neste caso É interespecífica Entre espécies Diferentes Então, eles Pra eles competirem Entre si O que eles tem que ter? O mesmo nicho Ecológico Ou seja, disputam Pelo mesmo ambiente Que vivem Pelo mesmo local De alimento Pelo mesmo alimento Né? Então, no caso Ali, ó Um Guepardo Leopardo Não sei Correndo atrás De um veado Aqui O A mensalismo É quando uma espécie Secreta uma substância Inimidora de outra espécie Neste caso É a maré vermelha Que eu expliquei Na aula anterior A parte 2 Tá bom? Henrique Mas por que Que aqui Tá escrito É Neutro E o outro Se prejudica? Pra espécie Que solta a substância É neutro Aquilo lá Não vai fazer diferença Só que agora Pra espécie Que tá Que vai ser afetada Pela substância Aí complica Tá bom? Tranquilo? Então agora Vamos entrar Em um exercício Rapidinho Aqui pra gente ver Se a gente entendeu Da Federal Rio Grande do Sul 2020 Fala assim A sinal alternativa Que apresenta exemplos De interações ecológicas Interespecífica positiva Interespecífica negativa E intraspecífica Bom, vamos lá Letra A Colônia Não, colônia É indivíduo De mesma espécie Portanto Intraspecífica Não é A Comensalismo Tá, é intraspecífica Positiva Lembra do Tomarão E da Rêmora Competição É negativa E a sociedade É intraspecífica Pronto Já sei que é a letra B Vamos ver as outras Mutualismo Positivo Inquilinismo É positivo E não negativo Tá Competição Não é positivo Amensalismo Competição Uma espécie Adquire alguma vantagem Por ter semelhança Com outra espécie Por exemplo Aqui a borboleta Monarca Ela não tem um sabor Tão palatável Para as aves E aí Essa borboleta Vice-rei Que é bem parecida Com a monarca Aproveita E tipo assim Se beneficia Por não Por não ser Presa De alguns predadores Então ela é evitada Por conta do sabor Não palatável Para as aves A camuflagem É quando o indivíduo Pode se confundir Com o ambiente É bem interessante isso Neste caso Nós temos o tronco De uma árvore E ó O bicho Tá aqui ó O animal Tá aqui ó Olha que louco É bem bonito né E o aposematismo É quando É uma adaptação A qual uma espécie De sabor não palatável Para os animais E até mesmo com toxinas Possuem coloração chamativa Muitos sapos São coloridos Você fala Ai que sapo bonito E tal Mas tem toxina Então Os animais Os predadores Não consomem Esses animais Por conta de Possuírem toxinas Ou Sabores não palatáveis Tá bom Tranquilo né Agora vamos falar Um pouquinho de poluição Último assunto Na nossa aula O que é poluição Uma introdução De substâncias Ou energia No ambiente Em quantidades Que causam prejuízos A saúde dos seres vivos E podem até Prejudicar Essa habilidade Dos ecossistemas Como assim Vamos lá Primeiro É a biomagnificação Henrique O que seria isso Vamos lá É o aumento progressivo Da concentração De poluentes Ao longo da cadeia alimentar Então por exemplo Aqui Nós temos Uma pirâmide Ecológica Fitoplancton É a base Portanto O produtor Aqui Na água O fitoplancton Está na água Ele tem 0,0003 Partes Por milhão De DDT DDT É um É um É um inseticida Tá É Não é bom Para a saúde E aí O que vai acontecer Conforme vai passando A cadeia alimentar Vai aumentando A quantidade Porque vai consumindo O que tem pouco Vai virando bastante Vai acumulando E aí chega lá Quem está no topo Quem é consumidor Vai ter mais É Mais quantidade Desse DDT Tá bom A famosa chuva ácida Também é um exemplo De poluição Então A gente vê muito Isso aí na química Que ocorre Uma poluição Atmosférica É acarretada Provocada Pela poluição Atmosférica Que vai fazer o que? Diminuir o pH Da água De chuva E vai caracterizar Como chuva ácida E Por exemplo Quais são os gases Poluentes Da chuva ácida? São os óxidos De enxofre E nitrogênio Que reagem Com a água Da chuva E vão formar o que? Ácido sulfúrico Que é o H2SO4 E o ácido nítrico HNO3 E aí Isso daí vai acarretar o que? Na perda de nutrientes do solo Danificar folhas de raízes E enfim Tá bom? Aqui falando um pouquinho De inversão térmica Tá bom? São cinco tipos de poluição Aqui que eu vou Frisar Três nesse slide Dois no próximo Tá? O que vai acontecer Com a inversão térmica? É bem comum Quando Acontece isso Quando é inverno Por quê? Após uma chegada De frente fria Vamos entender o porquê No fluxo normal Nós temos um ar quente E aí Que é menos denso Ele tem mais coisas Ele vai subir Ele tende a subir Por ser menos denso E aí Vai subir Vai tendo um ciclo aqui Normal Beleza Porém Quando chega uma frente fria O ar frio Que é mais denso Ele não consegue subir Ele não consegue subir E aí O que vai fazer? Ele vai ficar Retendo o poluente Na atmosfera E aí Vai causar problemas Respiratórios Tá bom? E aí Os poluentes Não conseguem se dissipar Se tiver vento Ainda É até melhor No fluxo normal Que quando o ar quente Sobe Os poluentes Vão até para Vão até embora Isso daí é bem importante Tá bom? Bora falar de mais Dois tipos de poluição Então coloquei a definição Ali de novo E o próximo É a poluição térmica Que é dado Acontece assim Quando Essa água Mais quente De coloração Alaranjada É a água quente Que Essa água Que na verdade É usada para resfriar Os equipamentos Industriais Tais como Refinarias Siderúrgicas Usinas termoelétricas Porém Muitas dessas águas São jogadas E lançadas Inadequadamente Nos ambientes aquáticos O que vai fazer? Causar alterações Ambientais sérias Como a redução Da solubilidade Ou seja O oxigênio A solubilidade Do gás oxigênio Ele não vai conseguir Se dissolver na água O que vai levar A diminuição Da disponibilidade Desse gás Para os seres vivos No ambiente aquático É bem perigoso Isso Tá bom E para finalizar O buraco Na camada de ozônio Então o que acontece? A camada de ozônio Protege A gente Dos raios Ultravioletas Porém Descobriram Que tem um buraco Na camada de ozônio Causado pelo que? O que vai acarretar Nesse buraco? As moléculas De CFC Cloro, flúor e carbono E aí O que vai acontecer? Tendo esse buraco Vai possibilitar A maior incidência A maior entrada Da radiação ultravioleta Aqui na Terra Que podendo levar A catarata Embelezamento de pele Mutações responsáveis Pelo câncer de pele E prejudicar ainda O sistema imunológico Tá bom? Gente Essa foi a nossa aula Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de se inscrever No canal Seguir o nosso Instagram ArrobaNelainestudo.fácil Postagem toda segunda e quinta E espero você Na nossa próxima aula Para a gente fazer exercício Tá bom? São seis exercícios Tranquilo para a gente Treinar e ficar craque Dessa matéria Que a gente acabou de ver Tá bom gente? Muito obrigado Um grande abraço Até a próxima aula E boa semana Para todo mundo